Há 100 anos atrás, Hollywood se consolidava não apenas como indústria, mas como reflexo de antigas e novas mentalidades. Em meio a isso, muitas foram suas vítimas, em especial mulheres, mesmo lindas e talentosas, que na busca por independência se viram presas de um sistema tóxico e, claro, machista. Este é o Sócio Crônica, e nós vamos conhecer algumas atrizes injustiçadas da antiga Hollywood. Clara Bow foi a primeira grande estrela da história, ajudando a impulsionar o próprio cinema em si. Só em 1924 apareceu em oito longas e, no ano seguinte, em 15, chamando a atenção do público e da mídia com seu jeito travesso e uma atuação mais natural e descontraída que a de suas contemporâneas. Ela se consolidou com o It, de 1927, uma comédia sobre uma jovem que se envolve com o ricaço, popularizando o termo It Girl para definir garotas descoladas e fashionistas. Só que Clara era mesmo na vida real uma mulher independente e polêmica, a começar pelo visual que adotava, de cabelos curtos e roupas ousadas para a época. Era também bem sincera sobre sua vida íntima e, logo, surgiram fofocas para lhe destruir, já que Clara inspirava mulheres da década. Para piorar, em 1930, sua secretária roubou registros pessoais dela e tentou chantageá-la. Clara chamou a polícia, mas a revista Coach Reporter, três semanas depois, publicou artigos sugerindo que a atriz era alcoólatra, gastava dinheiro com drogas e fazia sexo em público com homens, mulheres e, na falta deles, com animais. Apesar de ser uma revista pequena, aquilo não pegou nada bem e seu estúdio logo a dispensou. Ela até emplacou outros trabalhos, incluindo Call Her Savage, em 1932, onde lutou com o pastor alemão numa indireta sobre esses rumores. Mas o país passava pela Grande Depressão e essa não era a imagem que se queria de uma mulher exemplar. Então, ela acabou piorando sua carreira e virando uma má influência e uma pervertida nacional. Assim, se aposentou no auge com só 11 anos de carreira, indo falecer em 1965 de parada cardíaca, sozinha numa fazenda. Constance Smith era uma empregada doméstica quando a família que atendia a encorajou a entrar no concurso de revista de cinema, que ela ganhou e a levou a ser convidada para testes e pontas. Ao aparecer como empregada em The Mood Lock, em 1950, chamou a atenção de um produtor de Hollywood, que a convidou para aparecer ao lado de Tyrone Power em I'll Never Forget You. Mas, do nada, ela foi substituída por Annie Blythe, causando um prejuízo de 100 mil euros. Arrasada, conhece Brian Forbes, com quem se casa em 1951, mas engravida. A Fox, então, paga 3 mil dólares e força Constance a abortar para manter o contrato. Para piorar, a cirurgia mal feita lhe torna estéreo, o que vai lhe causar inúmeros transtornos psicológicos e fazer com que se separe de Brian. Ela emplaca alguns filmes e é apelidada de A Nova Grace Kelly, mas não consegue nada grandioso. É quando conhece Paul Rafa, em 1959, um escritor de meia-idade, e os dois se popularizam com peças e filmes pela Europa, embora a relação seja bem tóxica. Em 1961, Constance é presa por três meses por esfaquear Paul, que a recebe de braços abertos quando ela é solta. Em 68, ela crava de novo uma faca nele, dessa vez nas costas, mas eles se casam em 1974. É quando entram numa série de vícios e violências. E um dia, em 1978, Constance desaparece sem deixar vestígios. Por décadas, sua história ficou na obscuridade, até ser resgatada por um biógrafo, que descobriu que a atriz virou moradora de rua, perdeu os dedos do pé devido ao frio, viveu em albergues e hospitais psiquiátricos, até falecer de causas naturais no meio de uma calçada de Londres, aos 75 anos, em 2003, só sendo reconhecida pela arcada dentária. Barbara Payton começou carreira como modelo, mas era tão bonita que não demorou a chamar a atenção da Universal Studios, aos 21 anos de idade. Apareceu no suspense Trappett, de 1949, e explodiu tanto, que logo estava ganhando 10 mil por semana. Contudo, começaram a espalhar que a atriz tinha um apetite sexual voraz, após seu segundo marido pedir o divórcio em 1950, alegando que ela era imoral e incapaz de dar educação para o filho, e que um detetive particular tirou fotos dela com vários homens, incluindo Guy Madsen, com quem contracenou em Drums in the Deep South em 1951. Depois, ela iniciou um triângulo amoroso com o boxeador Tonil e Franchot Ton. Um dia, Ton pegou os dois juntos e espancou Franchot até deixá-la em coma, colocando Bárbara na lista negra de Hollywood. Mais tarde, ela namorou Wood Strode, astro de futebol, mas de novo foi atacada pela mídia, agora por se relacionar com um homem negro. Assim, sem a custódia do filho e boicotada, caiu no vício e foi vista dormindo de maiô em bancos de rua e trocando casacos de pele em troca de dívidas. Foi presa em várias ocasiões por porte de drogas, passar cheques sem fundo e furtar roupas e por se prostituir. Em 1962, um juiz ofereceu uma pena, ao invés de ser presa, ser internada numa clínica, mas ela declarou que preferia morrer a parar de beber e semanas depois foi presa por esfaquear um cliente que não lhe pagou pelo programa. Nesse período, lhe ofereceram 2 mil dólares para que vendesse os direitos de sua vida, publicadas no livro Eu Não Me Envergonho. Dizem que pediu para ser paga em vinho, já que seus bens seriam confiscados caso recebessem dinheiro. Os editores a exploraram mais um pouco e conseguiram uma sessão de fotos dela. O rosto exibia uma queimadura e havia veias por seu nariz e ela tinha uma barriguinha de velho, escreveu um dos biógrafos. Em 1967, ela foi mandada para a casa dos pais contra sua vontade, pois eles também eram alcoólatras. Em maio, então, Bárbara foi encontrada morta no banheiro, vítima de um ataque cardíaco. Mary Esther foi uma das maiores atrizes de seu tempo, com 45 anos de carreira em mais de 100 filmes. Era justamente quando subia ao estrelato na década de 1930 que se tornou o pivô do maior escândalo sexual da época. Isso porque, durante suas férias, o marido, Franklin Torpe, encontrou seu diário pessoal e quis usar isso para conseguir o divórcio, alegando que a atriz era moralmente inadequada para cuidar do filho deles e que possuía crueldade mental, uma vez que o diário descrevia com detalhes encontros amorosos com uma dezena de homens por toda a Hollywood. Apelidado de Diário Roxo, também continha um placar que listava os melhores e os piores desempenhos dos galãs da época, o que fez com que os produtores temessem que vazassem que suas grandes estrelas masculinas não eram, na vida real, boas de cama. Para piorar, o marido distribuía trechos e espalhava fofocas entre revistas, mas sem exibir o diário de fato, o que permitia com que a mídia aumentasse os boatos e inventasse mais coisas, a ponto de Mary ser ameaçada de demissão das gravações de fogo de outono, mesmo que trouxesse prejuízos ao estúdio. Além disso, toda a imagem de mulher aristocrática que ela possuía foi afetada, devido a trechos publicados até na Times, como Ele se encaixa perfeitamente em mim, não sei como ele consegue, ele é perfeito, ou outros, em que debochava do sexo com o marido e o ridicularizava, dizendo que ele copiava o bigode de Clark Gable. contudo, Franklin havia espalhado tantos pedaços do diário pela cidade que quando o juiz o exigiu para decidir algo, não havia mais provas intactas e o caso foi encerrado. Em 1952, por ordem judicial, o diário e sua cópia foram tirados de um cofre onde ficaram por 16 anos e queimados. Mary Esther até se reergueu graças a sua famosa Femme Fatale de Relíquia Macabra e ao Oscar por A Grande Mentira em 1941, mas os traumas a tornaram alcoólatra a ponto de ser internada num sanatório em 1949 e passar por tentativas de suicídio nos anos 50, levando-a a se afastar do cinema e falecer num hospital de artistas aos 81 anos. Fama, talento e beleza não impediram estas mulheres de serem ameaçadas, exploradas e expurgadas apenas por serem autênticas e corajosas. Apesar de quase 100 anos de diferença, o mesmo julgamento dificilmente não aconteceria agora na internet se essas histórias se repetissem, a menos que Clara Constance, Bárbara e Mary fossem grandes galãs, aí talvez elas seriam perdoadas e idolatradas por suas aventuras íntimas. tchau, tchau. tchau, tchau. Obrigado.